Estamos há menos de um mês do início do inverno e as baixas temperaturas chegam acompanhadas de uma doença típica da estação, que parece simples, mas pode ser grave e inclusive evoluir para a morte, a gripe. E em mais uma campanha nacional de vacinação contra a gripe, muitos estados não alcançaram a meta de 90% de imunização dos grupos prioritários, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem. O Rio Grande do Sul é um deles. E a campanha para estes grupos prioritários encerra amanhã. E a partir dessa data, o excedente em vacina será liberado para toda a população. Em pronunciamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reafirmou o grande número de mortes que ocorrem nos estados do Sul, que estão até o momento muito distantes da meta. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dois estados que têm frio intenso, todo ano o maior número de mortes é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como a frente fria parece que veio muito tarde, eles se esqueceram da gravidade da gripe nesses dois estados. Então, a gente vê ali o Rio Grande do Sul ainda atrás. Até o dia 31 de maio, a gente está em campanha. A partir do dia 31 de maio, quem quiser se vacinar, caminhoneiros, outras pessoas jovens, eles podem se vacinar. A parte de campanha, a parte de reservar as vacinas para os grupos de alto risco, já foi lançado, foi amplamente divulgado. Vocês têm a oportunidade até 31 de maio. Depois disso, ela fica aberta a toda a população. Vacine é um ato de proteção, é um ato de amor. Crianças até 6 anos, gestantes e puéperas, pessoas acima de 60 anos, doentes crônicos. E todos os profissionais de saúde, agentes de segurança, pessoal da educação, até o dia 31. Depois do dia 31, aqueles que entenderem que devem fazer uso da vacina da gripe, as unidades vão estar liberadas para tal.